Thank you so much Você lia o inglês Quem a velha imprensa está em extrema decadência não é novidade pra ninguém Lacração, esquerdismo, canhotismo, tudo isso e muito mais Mas tem jornalistas que ainda são bons Sim, ainda existe uma luz no fim do túnel Ainda existem bons jornalistas Tais como a Carla Secato Que recentemente desmontou um lacrador Deu uma resposta acachapante no ao vivo Que fez o esquerdista perder o rumo de casa Ele passou vergonha no débito, no crédito e até no Pix É isso mesmo, Pé de Pano Eu sou o Léo e esse aqui é o Pé de Pano Que não é nem gado nem jumento, ele é um cavalo E juntos vamos dar a nossa opinião isenta e imparcial Sobre o que aconteceu aí Vamos mais sem delongas Ai, ai, vamos lá, Leonardo O Paulo Guedes falou sobre a questão do funcionalismo Ele falou que em 3 anos eles não aumentam o salário de funcionário público Ele falou isso de forma orgulhosa, né Esse aí é metido a sabidão em economia Sim, esse rapaz aqui, ele é todo metido a sabidão Mas toda hora ele leva a bola fora no ao vivo Passa vergonha toda hora O que eu tô vendo é política populista, né Então existe aí uma certa hipocrisia E algumas contradições do discurso do ministro Paulo Guedes Eu vou te explicar A gente tava vivendo uma crise Não tinha como aumentar o salário de ninguém Nem do serviço do funcionalismo público Você acha que o Bolsonaro não quer? Até porque ele ganharia a eleição Mas ele é tão correto que ele não fez isso Isso seria uma medida, né Pra ganhar votos Outra coisa O capitão Bolsonaro, ele tá sempre preocupado com o povo Sim, pé de pano É igual a Carla Secato tá explicando, né O rapaz aí, o lacrador Ele tá falando que o Paulo Guedes tá sendo populista Coisa e tal, né Mas a Carla Secato, ela é bem assim Como se diz Ela sabe realmente falar o que está acontecendo, né Porque se fosse pelo Bolsonaro Lógico que ele aumentaria o salário de todo mundo, né Quem que não quer aumentar o salário de todo mundo numa canetada E aí ganhar popularidade, né Ganhar votos Ganhar a eleição Qualquer um quer Mas mesmo assim o Bolsonaro, ele não faz, né Porque junto com o Paulo Guedes Eles fazem apenas o que realmente dá pra fazer Sem prejudicar as finanças Então ajudar o povo sim Mas sempre de uma maneira racional É, agora a gente fez o auxílio emergencial Porque como o Alexandre muito bem disse Ainda tem muita gente passando necessidade Então não é que a gente é populista Se ele fosse populista Estaria dando aumento a torto e a direito É, isso aí eu também concordo com a Carla Secato, né Eu sempre via assim muito pelo olhar da economia, né Tipo, ah, esses auxílios, não sei o que Eu não via com bons olhos Mas realmente não é bem assim Tem um meio termo, né Existe, assim, um meio termo Você tem que ajudar as pessoas sim, né Porque elas precisam se recuperar Elas precisam dar a volta por cima Nesse momento de dificuldade Pra depois serem inseridos no mercado de trabalho, né Então num momento de dificuldade A gente não pode virar as costas para as pessoas É muito pelo contrário Tem que ajudar sim, né Isso não exatamente é um populismo Populismo é quando é feito de uma maneira desenfreada, né Sai imprimindo dinheiro Sai dando pra todo mundo, né Isso aí realmente não é bom Porque gera inflação, coisa e tal Mas de maneira racional Você ajudar as pessoas Para elas poderem se reinventar E poder voltar ao mercado de trabalho, né É bastante interessante Tanto é que agora A pessoa pode receber, por exemplo, o Auxílio Brasil Mas ela também pode trabalhar, né Coisa que na época do Bolsa Família Era bastante diferente Ela ou recebia o Bolsa Família Ou trabalhava Uma coisa É fácil dar aumento E aumentar a dívida pública, né Que chegou a mais de 3 trilhões de reais Na época do governo do PT E a gente está com a inflação mais baixa Que é dos Estados Unidos Isso porque nem acabou ainda a pandemia, né O mundo ainda está se recuperando Aí, perfil liberdade de direita Um excelente perfil, né Repare que a Carla Secato Mesmo de vermelhinho ali, né Mesmo de, em aspas, petista, né Ela deu uma resposta acachapante no rapaz Que perdeu o rumo de casa Toma que é de graça, lacrador Sim, o lacrador, ele perdeu o rumo de casa E as pessoas estão comentando aqui, né O perfil liberdade de direita Disse Carla Secato desmonta lacrador Eu recomendo seguir o perfil liberdade de direita Que faz excelentes cortes para a gente, pessoal Aí aqui, a Jesus Márcia falou Parabéns, Carla Bolsonaro reeleito em 2022 Disse José Espíndola Isso é jornalismo Conhecimento Esclarecer a verdade Lavagem cerebral nunca mais Lavagem cerebral é na Rede Globo, né Pé de pano Rede Globo, CNN Desligue essas porcaria E assim, pessoal Eu queria agradecer aqui A mais recente membro do canal, né A Neia Cabral Ela mandou 5 dólares para a gente, Pé de pano 5 dólares Ela deve morar lá nos Estados Unidos Muito obrigado Sim, inclusive A Neia Cabral disse aqui um thanks, né Thanks em inglês Thank you very much Thank you so much Você lê o inglês Você falou o inglês, Pé de pano I speak a little O Pé de pano é muito culto Porque ele não é nem gadejumento Ele é um cavalo Um equino Um inteligente patriota Muito obrigado, Neia Cabral Pela contribuição E ela falou aqui, né Ok E eu agradeci ela em português Deveria ter agradecido em inglês Mas muito obrigado pela contribuição, Neia Cabral Muito obrigado mesmo Isso eu não vou admitir E com estas imagens aqui Do Capitão Bolsonaro em Londres Eu encerro este vídeo Aqui no canal Leo Tia Vlog Quem quiser acompanhar o Pé de Pano Saiba que ele também está No canal Patinha de Pano No Youtube Youtube.com Barra Patinha de Pano Lá Eu e o Pé de Pano Estão fazendo vídeo Seja aqui no Leo Tia Vlog Seja lá no Patinha de Pano Então vou deixar o link Fixado aqui nos comentários Mas é só procurar por Patinha de Pano Nas redes sociais Né Pé de Pano? Sim Deixem o like E ativem o sininho É isso aí Eu e o Pé de Pano Estão bastante animados Pessoal A gente tinha tomado Uma desmonetização injusta De um esquerdista Mas agora a gente recuperou A monetização dos dois canais E os inscritos estão ajudando a gente Do Brasil Até nos Estados Unidos É muito similar Com o Capitão Bolsonaro Que ele é querido no Brasil E até na Inglaterra Os inscritos são demais Vocês são demais A gente está muito feliz Vai continuar soltando vídeo Fazendo esse trabalho E assim Como falava o Capitão Bolsonaro Antigamente O homem falava sozinho Como aparece na imagem Ele falava sozinho Mas nunca desistiu Independente da plateia Ser pequena ou grande O Capitão Bolsonaro Ele colocou a sua voz lá E hoje Ele leva no mundo inteiro E a voz do Pé de Pano Também estava no topo da internet Estava no topo do Youtube Mas passaram uma rasteira na gente Só que a gente já conseguiu Se reerguer graças aos inscritos Porque sozinho não foi não Foi graças aos inscritos E aí a gente vai colocar a voz do Pé de Pano No topo da internet Eu sou o Léo E esse aqui é o Pé de Pano Que não é nem gado nem jumento Ele é um cavalo E juntos estamos fechados Com o Capitão Bolsonaro Porque esse é o melhor para o Brasil Isso a Globo não mostra Aquele jornalismo porcaria Mas ainda tem jornalismo bom Como o da Carla Secado Isso, 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 isso Fala pra me seguir nas redes sociais Ah sim Sigam o Pé de Pano nas redes sociais É só procurar por Patinha de Pana Aqui no Instagram Já está com 41.800 inscritos E está só crescendo E aqui ele posta coisas legais Tipo por exemplo O Bolsonaro ali super herói O Bolsonaro de Naruto Tem também o Bolsonaro estilo GTA Tem o Bolsonaro cowboy O Bolsonaro com chaves O Bolsonaro jogando uma sinuquinha Bolsoringa Bolsoringa é muito legal Olha o Bolsonaro ali estilo Rambo Bolsonaro decolando Esse aí é o Capitão Bolsonaro Bolsonaro fortão Histórico de atleta Bolsonaro power ranger Bolsonaro de moto Bolsonaro jogador de futebol Bolsonaro fortão No estilo whey protein Bolsonaro 22 Então acompanha o Pé de Pano aí Que o nosso capitão Ele está de super herói É o Bolsonaro Naruto Pé de Pano Eu gosto muito do capitão É o capitão do povo E vai ganhar de novo Então acompanha aí Patinha de Pano No Youtube, Instagram, Facebook Patinha de Pano É o Pé de Pano Patinha de Pano E aqui ele mostra várias coisas aí Tem até o futebol ali Olha o Bolsonaro matando Uma jogada no peito Todo mundo tentando apelar ali Mas o Bolsonaro dá o drible Em todo mundo Vai fazer o gol Olha lá o Alckmin E o Lula ali Tem até o Felipe Neto William Bonner Mas o Bolsonaro Ele vai driblar eles E vai com tudo Vai com tudo É pra cima Tem até o Frota ali Pé de Pano Ele olha ali no olho E vamos ver o que vai acontecer Ele analisa E chamou ali O reforço Chamou o reforço Chegou o Nicolas Ferreira Chegou a Campanholo E aí é Petralhas vs Brasil Muito legal Vai dar Brasil Sem dúvidas vai dar Brasil Aí o Pé de Pano Olha chegou o Gustavo Gair ali também Gustavo Gair Grande Youtuber Conservador Candidato a deputado Se eu não me engano A bandeira do Brasil vai ali E eles vão pra cima dos Petralhas Driblou um Matou no peito o Nicolas Ferreira Jogou de ombro Fez o passe E a mulherada com o Bolsonaro Ele sim O gol de bicicleta William Bonner ficou só olhando Olha só a lambreta Pé de Pano em cima do Lula Nota 10 pro capitão Sim Nota 10 pro capitão Então é isso pessoal Acompanhe o Pé de Pano Nas redes sociais Patinha de Pano Tamo junto Forte abraço Cabo